Tem ar puro. As crianças brincam na rua. Você é tão maravilhosa porque não viemos antes. Verdade. Mamãe! O que foi isso, mãe? Olha as vacas. Legal! Por que esses animais não se mexem? Ei! Dá pra parar? Assim vai acabar deixando a gente surda. Não saiam daqui. Eu resolvo isso. Falei pra não sair daqui. Não vou sair. A Maia? O que eu disse? Ai, mãe. Ei, não sai do carro. Saco. Mãe, o que você vai fazer com isso? Calma, calma. Deixa comigo. Ei, olha aqui. Não quer pegar? Olha, vamos, vamos, vamos. Pega lá. Vai lá. O que você tá fazendo? São vacas. Não me diga que são vacas. É que... Vai, vai. Tendo o bicho cá, vai. Tendo o bicho cá. Que? Vai. Ai, que fedor. Anda, vai. Vem, vem, vem. Agora podem passar. Fechou. Vamos. Prontinho.